livro imitação de maria livro 1 capítulo 14 que a alma humilde está sempre zelosa por ocultar aos olhos dos homens o que vale para os olhos de deus o anjo enviado pelo senhor terceira maria os maiores elogios anunciando que se tornaria a mãe do filho de deus mas ninguém soube dos lábios de maria o que o anjo falara ninguém a viu exibir se por demonstrar em público deste ou daquele modo a sua qualidade de mãe do messias continuou a comportar-se qual se for uma criatura vulgar ainda que terna a sua feição para josé seu esposo e muito íntima que fosse a caridade de ambos os corações a josé nunca falou maria sobre as palavras do anjo quando da visita a isabel já esta se encontrava ciente do mistério maria porém não se aproveitou dessa favorável circunstância para ainda mais instruir a prima senão que a deus deixava o cu o cuidado de manifestar quando julgar se oportuno os segredos que tão gloriosos lhe eram toda a explicação do seu espírito estava no constantemente se a ter a sua própria humildade assim aos olhos dos homens oculto a vemos de ter o que formos aos olhos de deus bem como o que se de sua liberalidade recebemos uma virtude escondida sempre se acha em maior segurança só a deus compete tirar a luz debaixo do alqueire e pô-la sobre o candelabro quem quer que expõe aos olhos de todos o seu tesouro arriscar se há a perdê-lo até as cores mais firmes não resistem por muito tempo ao ar livre senão que cedo esmaecem marta diz a sua irmã aí está o mestre e ele te chama joão capítulo 11 versículo 28 mas em voz baixa que assim fala os homens sempre cegos e sensuais não estimam ou mesmo não concebem o que está acima dos sentidos e o que é do espírito de deus isso está em primeira coríntios capítulo 2 versículo 14 a tais homens falar dessas coisas é expor aos seus motejos o que há de mais santo em segredo é que se comunica o espírito de deus por isso ele quer que a alma favorecida conserve em segredo todos os favores recebidos só um homem entre mil homens escolhido está em esdras capítulo versículo 7 versículo 29 pode só um homem entre mil homens escolhido pode e deve mesmo conhecer as suas riquezas espirituais a fim de que te ensine a delas usares o com proveito o que é neste mundo ministro de deus só este tem o direito de te instruir e conduzir pelos caminhos da salvação e da perfeição quanto aos outros seja diante deles o teu exterior como das pessoas virtuosas humilde modesto igualmente humorado porém fechado conserva sempre o teu interior que mesmo te julgo em pouco integrado na vida espiritual bem diferente mesmo do que essa recebe isso como feliz precaução para te conservar em lugar seguro as graças concedidas por deus com ardor deseja deus que a palme lemos os seus caminhos porém grande vantagem a encaminharmos sem ruídos sinais sem ruidosos sinais de nossa presença não poucas almas depois que de deus receberam favores singulares logo se perderam por muitas reflexões a esse respeito exercitando-se em vãs complacências tornando-se motivos de admiração para os que para os que não as deveriam conhecer jamais se aquelas almas tivesse a interior disposição da santa virgem esse espírito de humildade que traz sempre consigo sem telhas da luz divina teriam numa prudente desconfiança o meio infalível de vencer a tentação do espírito da soberba nunca será demasiada precaução que tiveres por ti não enganares na vida espiritual máximo nos casos extraordinários se te faltar essa precaução o mais celestial licor poderá transformar-se em mortalíssimo veneno amém